Boa noite a todos, lutadores e lutadoras aqui presentes nesse ato chamado para a frente do Brasil Popular que tem como objetivo central não tenhamos dúvidas disso a defesa intransigente da democracia na sua plenitude o povo brasileiro lutou muitas vidas foram perdidas buscando que o brasileiro e a brasileira tivessem voz e nós não podemos, por conta de alguns aventureiros abrir mão dessa conquista que é histórica para nós então, essa é uma demonstração que o Brasil está dando vai estar dando de norte a sul e nós não estamos desatentos para essa tentativa de gol capitaneada pela oposição que não se conforma em ter perdido a eleição e tento como ponta de lança nessa estratégia o senhor Eduardo Cunha eu duvido se fosse algum de nós vermelhinhos que tivessem descoberto uma conta da Suíça se nós já não estaríamos presos mas a blindagem quatro contas da Suíça a blindagem que a mídia faz a esse senhor é algo impressionante era motivo se fôssemos um país onde as pessoas têm o livre direito de pensar para que a elite de Copacabana do Leblon tomara as ruas no domingo e pedir o impeachment do senhor Eduardo Cunha e toda a sua corja mas não vão fazer isso porque as cotinhas que saem da Lívia são cortinhas e ele continua gozando de bom gosto cabe a nós continuar denunciando lutando e lutando e denunciando para demonstrar que esse país mudou esse país é um país que saiu das 48 operações da Polícia Federal no governo deles para mais de 2.400 no governo do PT busque investigar doa quem doer partido que quer que seja e não ficar jogando denúncia para demais do tapete estamos nas ruas porque chega de lamentação o nosso país ele tem a obrigação de voltar a crescer é impossível que o país com mais de 200 milhões de habitantes continue a ter velhas receitas para antigos problemas temos que morar temos que pensar diferente ajuste fiscal é do mundo